Sextou! E embora estejamos hoje aqui na cidade, observem que estou no clima da praia, auge do verão e a gente tem muito o que falar sobre os cuidados com a beleza, tratamentos estéticos, cabelo. Também conversaremos sobre a importância da maquiagem e autoestima. E destination wedding, fotografia pra esses momentos lindos que acontecem lá fora. Muita coisa, né? Vem! A cantora Alexa lançou hoje seu mais novo single, Aquecimento da Alexa. A faixa promete ser o novo hit do verão e bombar no carnaval, como aconteceu com Sapequinha e só depois do carnaval. A nova música é um funk super animado e cheio de atitude. Do jeito que a gente gosta, né? Bom, nas redes sociais agora tem um novo challenge bombando por aí. A nova tendência viral foi iniciada no início dessa semana pela cantora de 74 anos, Dolly Parton, que compartilhou um post de quatro imagens contrastantes de si mesma, que seriam as fotos de perfil apropriadas nas diferentes plataformas digitais. Como não poderia deixar de ser, essa que a voz fala também entrou na onda. Confiram a minha montagem. E aí, me conta os comentários do que vocês acharam desse viral. É muito divertido, porque na verdade a gente para pra se dar conta que cada rede social requer uma persona diferente. E faz parte, viu? Senão é enganação não. Só que tem que acertar o tom, não dá pra confundir e fazer tudo ao contrário. Bom, olha aí, hoje falaremos sobre cuidados com o cabelo. E pra isso estou com a Daniela Pipoli. É Pipoli? Pipoli. Pipoli. Que coisa mais bonita esse sobrenome, né? Dani, então, uma das maiores preocupações das mulheres quando chega o verão é o cabelo. Porque realmente são muitos elementos pra detonar com os fios. Mas a tecnologia evoluiu muito. A tecnologia dos produtos hoje em dia, a gente pode chamar com elas de olho fechado, né? Porque a gente tem muita informação e o cabelo requer um cuidado considerável, assim. Então, acho que esse período do ano é um período bem agressivo, né? E o pessoal também quer fazer de tudo um pouco, mas o cabelo vai ficando de lado. E o cabelo vai sentindo muito essa ação do sol, né? O mar, o cloro, ele é emplacado. Inclusive, resíduo de cobre, né? Estava falando sobre a importância de cuidar dos cabelos no verão. E o que tem de novidades nos tratamentos? Então, nos tratamentos, na verdade, eles... Tudo varia muito da qualidade de cada fio. Eu costumo tratar isso de forma muito particular, né? Cada cliente, cada mulher tem uma qualidade de fio. E isso seja um cabelo que é natural, que é um cabelo que já tem processo químico, que varia das mechas, das colorações até... A própria progressiva é um dos fatores que nos restringe um pouco a cuidar da qualidade desse fio. Mas a tecnologia dos produtos estão extremamente avançadas e nos proporcionam uma gama de informação e resultados ao longo do prazo que dá pra deixar o povo bem satisfeito mesmo. Foi-se o tempo de só passar aquele condicionador, que eu acho que era o Neutrox, né? Neutrox. Que era cor de rosa na beira da piscina ou na beira do mar. É, e aí as pessoas também usavam aqueles coloridos, né? Aquelas máscaras, os coquetéis, aquele verde, azul, tudo no mesmo. Só que não. Hoje em dia existe aquela ideia da hidratação, da nutrição, da reconstrução e a cauterização. Existem passos a serem feitos, investimentos a serem feitos. As pessoas às vezes cometem os equívocos, né? De fazer investimento. Eu vou lá e compro. Um determinado cabeleireiro me sugeriu fazer o investimento de um shampoo em especial e um condicionador. Essa dupla é muito importante. Mas não vai lá e compra uma dupla de um litro. Tem que ter uma dupla de cada finalidade. Um que faça a hidratação, que são os abases de frutas, né? Que eles proporcionam. Tem a água na base deles. A nutrição tem os óleos. E a reconstrução já é um misto de todos e que ele vai te dar um resultado pra finalização. Cauterização já é um outro passo. Precisa de fonte de calor. Eu acho que é um trabalho mais técnico. Tem que fazer com a atenção e a supervisão de um profissional qualificado. Cauterização seria uma forma de tu fechar a película do fio? A cauterização, ela tem um fator básico que ele tem vários passos, na verdade, né? Na execução, que vem da higienização do couro capilar, mais o fio, que é uma haste que tem ali retenção de muitos resíduos, dos xampus, dos condicionadores, dos cremes sem enxague, os óleos ao longo do tempo. Isso vai gerando uma película que interrompe o uso dos produtos em casa. Então, por isso, fazer no salão. Após isso, a gente faz todo o processo de lavatório. Depois, seca bem e aí faz o processo com o calor. E esse calor gera um vapor, que é o que vai dar essa malhabilidade, onde o cabelo tem essa emoliência e vai absorver tudo isso. É a selagem das cutículas, né? Olha só. Fica ótimo. Bom, todos esses passos que tu mencionaste, eles estão dentro daquela ideia do cronograma capilar. Cronograma capilar, ele é um processo que ele se dá conforme você executa todos esses passos. Nunca pode, por exemplo, colocar a queratina. A queratina é um dos fatores, um dos ingredientes de um cronograma capilar. É um dos últimos. Por quê? Ela faz o preenchimento do que ainda faltou na massa desse fio. Então, eu preciso desse fio aberto no cronograma, né? Vai fazendo, então, a hidratação, a nutrição, que é o óleo. Um vai complementando o outro e lá no final a gente faz os preenchimentos de massa especificamente pra daí na cauterização, sei lá. Então, por isso é muito importante o cronograma capilar de verão, né? Porque as pessoas também esquecem de preparar esse cabelo para o verão e se joga de cabeça, literalmente, né? No sol, na praia, no cloro e quando volta, volta desesperada. Aí quer correr atrás do prejuízo sem ter preparado de forma alguma. Exatamente. A gente tem algumas imagens também de antes e depois pra ver como é que fica esse cabelo. Ah, essa aí eu conheço, é uma pessoa muito legal. É, eu também acho. Muito simpática. Muito simpática. Ela tão feliz com o cabelo sedoso que, ó, virou de cabeça pra baixo. Isso, esse cabelo é um cabelo que veio bem fragilizado, né? A gente tratou dele com muito carinho e ele hoje tá dando uma resposta muito, muito interessante. Tá encorpado, feliz da vida e respondendo muito. Tá, e o cabelo bem tratado, ele fica com movimento, né? Movimento. Pra outra? Totalmente. Então, esse é o mesmo cabelo antes, né? Ele chegou pra mim dessa maneira. Selvagem. Selvagem. Ele tava rebelde, né? E brigando com todo mundo. Mas agora ele já tá respondendo, tá respirando. E a próxima? Aí? Esse cabelo também, ele tem bastante processo químico, mas é um cabelo que tá passando por uma transição e ele precisa de reposição, de massa, né? E ele tá passando por muita nutrição, que é o óleo. E por último, nós vamos fazer uma cauterização nele, mas ele já tá respondendo. Ele passou por um cronograma capilar, fortíssimo. Aí já é no meio do cronograma, porque tá bonito aí. Então, aí ele já tá do meio pro fim, né? Praticamente. Gente, ele ainda tá em processo, mas já tá muito bem equilibrado. Olha só, não tem nada. Não tem nada. Tá bem equilibrado. As cutículas tão se alinhando. Muito. Aham. Bastante. Muito alinhando. Esse cabelo é incrível o resultado dele. Dá pra perceber que o preto ali deu um reflexo, mas é verde aquela ponta. E ela aproveitou e fez o corte, né? Mas aí passou por uma limpeza e ele fez uma nutrição muito forte, né? De fúzio 12. E nós trabalhamos ele com reposição total de óleo. Então, ele tá totalmente reestruturado. Liberamos totalmente... Excluímos, tiramos, removemos totalmente o pigmento verde, né? E esse cabelo é um cabelo bem descolorido. Esse cabelo é totalmente, né? E ele passou pelo cloro, passou pelo mar, passou pelo sal, passou pelo sol. Todos aqueles fatores que fragilizam muito, né? Dá pra dizer, então... Aí tem mais um loiro. Esse loiro é um loiro... Ele tem mais fundo, né? Ele tem um pouquinho de pigmento, que é a coloração. Mas ele também tava com as pontas bem fragilizadas, algumas bifurcadas, outras partidas. E ele tava com aquele efeito corda, né? A corda, quando ela vai roendo, tem um estágio que ele parte, né? Arrebenta. Mas pode ver que até a cor dele revitalizou muito e ele tá transformado. Também já tá respirando. Tá lindo esse cabelo. Dá pra dizer, então, Dani, que a pessoa, mesmo tendo um cabelo loiro, bem descolorido, pode ter um cabelo saudável? Totalmente, sem sombra de dúvidas. Eu quero desmistificar, inclusive, aquelas que são fiéis aos cabelos naturais. Podem ser loiras do mel, daquela coisa mais modesta, né? Mas também pode chegar no loiríssimo, desde que o profissional tenha o carinho de não só querer deixá-la loira. Ele tem que entender que esse cabelo, na próxima mecha, ele precisa ter força de suportar um loiro. Então, eu acho que o cronograma capilar, ele não deveria ser um investimento só num período de drástico, assim, né? Ele tem que ser contínuo. Tem que ser também prevenção. Exatamente, tem que ter aquele investimento. Não compra só uma qualidade de shampoo, compra com todos. Os que têm hidra, os que têm nutrição, que é a água, o óleo, pra gente poder fazer esse ciclo. É importante ciclar, né? Não adianta ir lá e fazer um investimento. Eu compro produtos caríssimos, tenho coisas incríveis, mas nem eu não tô conseguindo ver efeito. Muitas vezes vale mais a pena pegar esse valor e investir num profissional que entende o que tá fazendo do que gastar pra fazer em casa. Aliás, tá aí sempre uma dica que a gente dá quando traz os nossos entrevistados. Recorra a profissionais. Tem que recorrer. Que eles realmente vão te ajudar e te salvar. O cabelo, olha, merece. É a montura do rosto. Merece. Dani, super obrigada pelas tuas dicas. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. E o papo agora é sobre fotografia nos Destination Wedding. Aliás, vocês sabem o que que é isso? Pra conversar com a gente, estamos com o fotógrafo Jorge Scherer, já premiadíssimo. Super especializado em casamentos também, além de muitas outras coisas. A gente gosta de fotografar, né? Eu sempre digo que a minha paixão é fotografar pessoas. Porque eu pergunto, ah, gosta de fotografar paisagens e tal. Eu prefiro fotografar gente, né? Pato, tu fotografa também? Pato, tá. Seres vivos, então. Ah, então tá. Então o seu naval, infelizmente, não vai poder contar com as lentes do Jorge. Se ele falasse, a gente fotografava ele. A gente vai estudar essa situação. Jorge, os Destination Wedding virou muito, virou moda casar fora da cidade. Talvez até em função, pra não fazer uma festa tão grande, mas também pra realizar sonhos, né? Dos noivos, que às vezes se identificam com uma praia, com a serra, com um local especial. E aí vem aquela dúvida, tá, mas como é que eu vou imortalizar esse momento? Vou levar o fotógrafo junto. Sim. E aí tu vai viajar junto, é isso? Sim. Sim. E aí, como é que é esse processo? Parte da vontade deles. Então a gente, ontem eu tava até conversando com o casal, tava dando um orçamento sobre isso. E eles, ah, então a gente vai pra, eu tô morando em Florianópolis hoje, então faço muita coisa lá em Florianópolis. Pessoas que querem fazer fotos lá em praia, então dou as dicas de praias de lá e tal. E eles falaram que, ah, praia é muito legal, Florianópolis é muito legal, mas quem sabe... Daí eu falei, olha, mas tem a ver com vocês. Eu sempre digo que fotografia do casal, acho que tem que contar a história deles, né? Não adianta eu achar só porque Florianópolis é bonito, eu vou fazer foto na praia do casal. Mas eles nem curtem praia, eles preferem ir pra Serra, por exemplo. Ou eles preferem ir pra Mendonça, que é nos vinhedos, que é onde eles tiveram, o noivado deles foi lá. Então, assim, conta muito pra eles irem a Mendonça e fazerem as fotos lá no meio dos vinhedos, do que propriamente eu ir num lugar que é só por ser bonito, né? Eu puxo mais pra parte da emoção, né? Eu fiz um Add in Destination prolongado, que a gente foi em várias cidades dos Estados Unidos, que era a ideia deles, eles vieram com essa ideia de, ó, a gente curte muito os Estados Unidos e a gente queria fazer fotos em algumas cidades. E daí a gente combinou quais seriam as cidades, acho que vão ter algumas fotos que vão estar mostrando aí. A gente pode ir rodando algumas fotos e a gente vai contando as histórias também. E nisso, ó, isso aí é na Toscana, é uma brasileira e um italiano que casaram. Vai junto pra todos esses lugares. É, na verdade, aí eles moram lá, né? Quer uma assistente? Já tenho, né? Ah, meu Deus. Pois é, eu tô achando bem. Sabe que eu já tenho, né? Sim, 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 tá bem. Não vou entrar nessa concorrência. Mas, realmente, que bacana poder estar com um fotógrafo de confiança, porque o risco, de repente, de tu ir fazer uma viagem pra um momento tão especial. Olha que foto maravilhosa! É, eu adoro essa foto aí. Essa foto é uma vinícola lá na região da Toscana. E eu acho que tem tudo a ver. Eu me agrado muito dessa foto. Nossa, já foi um quadro essa foto. É, com essa foto, foi nesse casamento que eu ganhei o prêmio de Melhor da América Latina, né? Não foi com essas fotos, porque esse aí é o pré-casamento deles, né? O pós-casamento, o day after. Mas, no casamento desse casal, que eu ganhei o prêmio. Porque é um casal super fotogênico, super animado. E entrou de corpo e alma aí, né? Pra fazer essas fotos. Nossa, dá pra ver, realmente. Esse aí, por exemplo, é guarda do imbaú. É isso que eu digo. A gente não precisa ir pro exterior. Quando fala wedding destination, muitas vezes as pessoas associam a que seja exterior. Mas não, pode ser na guarda do imbaú. A guarda do imbaú, acho que recentemente ganhou a praia mais bonita de Santa Catarina, né? Eu tenho a impressão de que saiu essa coisa. Ela não ganhou só a bandeira azul? Não foi essa a questão, eu acho? Não sei. A gente vai depois checar no... É, vamos ver. Então, é a guarda do imbaú também. Isso aí é Florianópolis, né? Que é difícil eu levar um casal nesse lugar aí que não seja aventureiro. Sim. Porque são quatro horas de trilha pra ir e quatro horas de trilha entre ida e volta, né? E aí eu fico pensando até na produção dela, porque ela chegou meio um pouco descabelada lá. Aí, ó. Então, assim, a gente usa isso em prol das fotos, né? Não tem como a gente... Essa aí foi na Itália, conhece essa pessoa também. Linda. Cati. Ah, Cati, é, olha só. Que linda, maravilhosa essa foto, hein? Só lugar bonito. E realmente, como tu falaste, independente de ser aqui ou não. Até porque temos muitos lugares lindos no Brasil. A ideia é isso, que as pessoas me procuram pra fazer fotos ou na Serra ou em... Isso que eu digo, é desse jeito, pode ser em Garibaldi. Mas, Jorge, não fica muito mais caro pra pessoa, daí o valor? Pra ir pro exterior? É. Ah, ela paga geralmente o custo do deslocamento e estadia do fotógrafo, né? Mas acaba facilitando na ideia do pós, da comunicação, né? Tem um casal que eu fiz o casamento que eles acabaram... Eles me contrataram depois de ter feito essas fotos na Itália, no exterior. Eles não conseguiam muito se comunicar com o cara, né? E daí tu perde esse contato todo. Agora, quando... No meu caso, geralmente eu faço o casamento e mais a sessão. Então, a gente já tem uma interação de longo prazo, né? Tem uma atividade, até já conhece, tu já sabe como é que é, como é que são os gostos... É, tu sabe, eu te fotografo. Eu já te fotografei mais de cinco, seis vezes. Então, eu já sei como tu lida e tu já sabe como eu lido, né? Então, a gente acaba ficando mais natural quando a gente tem esse longo processo, né? Então, como a gente estava falando, o destination wedding pode ser pra qualquer lugar, mesmo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, e temos cenários maravilhosos. Agora, uma das grandes vantagens, imagino eu, Jorge, de chamar alguém que é já teu conhecido, que já te fotografou em outras ocasiões, é a intimidade que tens pra conseguir se fazer entender e tal. E imagino eu que ainda mais pros homens, né? Porque o homem não gosta muito de tirar foto de casamento. Sempre tem aquela reclamação com a noiva. É, então, eu acho que isso ao longo de todo o percurso de fotografia, como eu faço casal, pode ser que tenha uma sessão antes ou depois, ou os dois e mais o casamento. Quando a gente faz antes, é um ensaio. Eu digo que é um ensaio realmente, pra gente poder se conectar, pra que no casamento... Se gerar, é. Pra que no casamento role mais natural. Eu gosto quando a coisa flui normalmente. Eu não fico dirigindo, eu não sou uma pessoa que dirige muito os noivos. Eu sigo e mostro o que aconteceu naquele casamento. Com o meu olhar, mas não sou a pessoa que vou dirigir, não. Agora... Mas isso é muito mais legal hoje em dia. Eu acho que as fotos passaram a ter esse perfil de ser mais... O olho do fotógrafo que pega aquele instante especial e mágico e único do que lá, tá? Agora todo mundo vai lá e vai fazer a foto protocolar. Até tem as fotos protocolares. Tem tudo, mas hoje a gente dá mais valor pra essas fotos artísticas, né? Pra aquela que é aquele instante. Que é o que a gente chama de foto artística, foto jornalismo e tal. Pra mim é muito parecido isso, porque entre foto artística e foto jornalística, tu tá fotografando algo sem estar interferindo na ação, né? Então, quando a gente tem esse contato com os noivos, isso gera fotos muito mais legais, muito mais contraídas e verdadeiras. Pra mim, o que eu gosto de frisar é que gosto de fotos verdadeiras do casal. Não vou fazer todos os casais a mesma foto no mesmo lugar porque eu acho que não combina, né? Eu acho que... Eu quero que as pessoas olhem as fotos e digam, cara, essa aqui sou eu, né? Não é a foto... Ah, essa foto é a que o Jorge faz com todos os casamentos. Não quero isso. Então, eu gosto de sugerir lugares onde as pessoas se identificam, né? Onde tenha um propósito pra elas, né? Um vínculo que, quando elas olharem aquelas fotos, vão relembrar tudo aquilo que elas viveram e por que que foi aquilo que aconteceu ali, né? E tem uma outra coisa interessante que é a facilidade... No caso dos decisions que são pra fora, tu ter alguém que tu conhece que fala a tua língua com quem tu pode te comunicar, facilita muito. Porque no caso da Itália, tu vai pegar um fotógrafo italiano. Isso, isso. E aí, né? Daqui a pouco vai que o cara se estoura e começa a abradar e tu ainda fica com medo do fotógrafo. É, isso é bom, né? Então, tem vários mercados, a gente faz isso. Então, quando eu vou, quando eu tenho uma viagem marcada, eu acabo divulgando nas minhas redes que eu estou indo pra Europa no dia tal ao dia tal e tento recrutar outros casais para que isso aconteça, né? Então, esse ano, eu tô indo agora em abril já pela primeira vez esse ano pra Portugal. Vou fazer o meu segundo casamento em Portugal e já vou postar isso que estou com a agenda aberta logo após esse casamento, que eu fico dois, três dias em função desse casal, né? E logo após isso, a gente vai abrir a agenda pra fazer outros ensaios. E saio de Portugal, eu vou a Frankfurt, porque já tem alguns outros trabalhos lá. Então, eu abro a agenda, fica mais fácil pras pessoas me contratarem, sendo que eu já estou lá. O plano é dominar o mundo, então. É, de vez em quando eu gosto de visitar o mundo. Dominar eu não vou, mas eu vou visitar o mundo, né? A ideia é que meu portfólio tenha o maior número de países fotografados que eu possa ter, né? Qual foi o cenário mais lindo que tu já fotografaste, os noivos? Não tem como dizer. Não, não. Não, mas é algum lugar que assim, como tu olhou em... Eu acho lindo aquele Florianópolis, eu acho aquele lugar lindo, porque é quase intocado, tem que ter uma trilha de quatro horas. Não é todo mundo ter uma foto ali. Nossa, realmente. É uma praia deserta, ela não tem acesso, tu não tem que ir só por trilha ou por barco. Então, é um lugar que eu acho muito lindo. Lugares que me deram, que me bateram mais forte, por exemplo, quando o Coliseu é um lugar que eu sempre tive curiosidade de conhecer e achei lindo. Veneza as fotos também ficaram lindas. Então, eu não sei te dizer... É que todo lugar tem seu encanto também, ainda mais imaginar os olhos de um fotógrafo. Quanto detalhe fotografável deve ter. Não, e a expectativa é que tu vai quando tu vai num lugar desse, né? Tu já faz uma pesquisa antes e daí tu diz, eu quero uma foto nesse lugar. Daí tu vai e tu vai alimentando isso e o casal também vai te puxando. Cara, olha só, tem esse lugar aqui que eu acho muito lindo. Vamos fazer foto lá, daí eu já começo a viajar na ideia deles, né? Tu entra na onda deles, porque eu digo que além de tudo é pra eles, né? Fica o registro pra mim também e eu me sinto satisfeito principalmente com isso, mas eu quero entregar o máximo pra eles. Eu quero que eles não me esqueçam nunca mais por cada vez que virem aquela foto, né? Porque fique realmente imortalizado. Jorge, só pra finalizar, tu vai pro Destination com os noivos, aí faz as fotos, fica por lá, mas o café da manhã, depois a noite de novo, precisa se tu não participa. Não, né? Ainda bem, só pra gente esclarecer. O after da festa a gente até faz, tá? Até faz, mas dá um descanso. Jorge Scherer, muito obrigada, sucesso, a gente vai ficar acompanhando essa tua ida, porque afinal de contas é garantia de muita foto linda, sem dúvida nenhuma. Obrigado, me acompanha lá. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Bom, agora o papo é sobre make, pra falar sobre isso. Olha a figura maravilhosa, a Le Reis aqui, que além de ser top maquiador, tem ali muitos seguidores nas redes sociais, está na TV, está em tudo, e tem uma pele maravilhosa com um glow único. Muito skincare, a gente cuida muito da pele, isso é importante. Ah, pois é, sobre isso aí tu também vai falar. A gente pode falar sobre o glow também, que o verão, as pessoas têm um pouco de medo dessa pele glow, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Ali. Vamos começar falando sobre isso. Aqui é a Ali Ale hoje, né? Então, se misturar, está tudo em casa. Como é que funciona o negócio do glow? Porque dá esse viço, dá esse brilho, dá esse glow, no entanto, as pessoas ficam com medo de parecer que está com a pele oleosa. Isso, exatamente. E a gente tem uma tendência já no Brasil, né? Ah, deixa eu dar oi, né, gente? Tudo bem? A gente tem uma tendência no Brasil, né, Ali, que as pessoas todas acham que a pele delas é oleosa. A pele está craquelada, seca, sem viço nenhum. Tu pergunta, como é que é a tua pele quando eu vou maquiar alguém? Ah, minha pele é toda oleosa. Não, toda oleosa, o que é muito difícil, primeiro, uma pele ser toda oleosa. Geralmente, a grande maioria das pessoas, a pele, ela é mista, né? Então, as pessoas já têm essa tendência. Se tu falar em maquiagem glow, nem pensar. Está mudando muito, né? Hoje, com a informação, com a internet, eu acho que as pessoas estão mais livres. Quando eu falo em pele glow, as pessoas já estão mais abertas. Mas, enfim, já tem casos aí que... O que especificamente seria uma pele glow? É uma pele que tem viço, uma pele hidratada, uma pele que reflete a luz. É uma pele mais jovem, uma pele mais saudável, né, no meu ponto de vista. Eu sempre digo para os clientes assim. Se tu vê, por exemplo, um objeto, uma prata, tá? Tu tem lá na tua casa uma prata. Quando passa o tempo, se tu não cuidar dela, como é que ela fica? Ela fica luminosa ou opaca? Ela vai ficar bem opaca. Opaca. Para não dizer, com cara de suja. É, porque ela é já velha, assim, né? Então, e como é que é uma pele adolescente? Ela é com brilho ou sem brilho? Brilho, vício, cor. Então, é sempre assim que eu penso. Então, se eu acho que uma pele que tem mais radiância, mais luminosidade, ela fica mais jovem, mais saudável. Eu adoro. É, e fica lindo mesmo. Agora, qual é o limite daí? Em que pontos a pessoa pode trabalhar com isso? Porque, claro, se tu vai fazer uma make contigo, tu já tem a mãe e vai fazer um glow maravilhoso. Estou ali em casa fazendo uma make, olhei, tô bem, mas tá faltando esse glow. Qual é a dica? Várias dicas. Inclusive, gente, a pele que eu faço nas clientes, geralmente não é a pele que eu faço em mim, porque eu gosto de muito glow. Então, eu tô sempre com a pele muito luminosa. Mas é até uma maquiagem que eu digo que ela é um pouco mais com a minha personalidade. Existe, sim, um limite. Eu acho que uma dica bacana é os iluminadores líquidos, antes da base, pra trazer o glow que vem de dentro, entende? Não lotar muito de pó iluminador ou de muito brilho em cima da maquiagem. Os pontos que são legais pra gente iluminar é o pontinho aqui, ó, que é mais o centro do rosto, em cima desse ossinho. A gente pode iluminar um pouquinho na ponte do nariz. Eu gosto muito de iluminar aqui um pouquinho do queixo e o centro da testa. Sempre o centro do rosto. O centro do rosto. Quando a gente ilumina, a gente amplia o rosto. Então, isso dá um equilíbrio bacana com o contorno. É legal mostrar que o Olê gosta tanto de glow, que ele tem uma tatuagem que eu amei. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Mandar um beijo até pra Carol. Olha aqui. É um interruptor, conseguimos mostrar, com o glow on e off. Tá sempre ligado no on. Sempre no on. Até no meu, ó, dá pra ver que até no corpo tem glow também. É isso, na verdade, é só porque tu gosta de glow, porque tu já brilha naturalmente. Ah, é que isso. Mas eu acho que o brilho é uma coisa legal. E a gente também hoje, né, ali, assim, ó, tô com tênis até com brilho. Sim, eu, inclusive, estou à beira de roubar esse tênis pra mim. Se ele bobear, ó. Eu acho que a gente hoje tá mais livre também pra fazer esses looks, né, e pra usar um pouco mais de brilho durante o dia e pra ter essa liberdade. É o que eu penso. Agora, falando em liberdade e aí make, também tem essa coisa de poder se maquiar conforme o nosso estilo, conforme o nosso gosto. E a importância disso na autoestima, não é, Alê? Porque a make, muita gente pensa, ai, mas é toda maquiada. Mas não, na verdade, é um carinho que se faz, é um cuidado que se tem de acordo com o que se gosta em si. É, eu acho que a gente tem que ser livre, né, brincar um pouco com a maquiagem também. Inclusive, quando eu passo as dicas nas redes sociais, eu sempre tento trazer as dicas mais simples e meio que facilitar a maquiagem pras pessoas poderem também aproveitar e não achar que a maquiagem é uma coisa muito complicada, porque, na verdade, não é, né? A maquiagem é uma coisa simples, é uma forma da gente se divertir e da gente se arrumar pra gente, assim, eu acho, né? Quando a gente tá se maquiando, a gente tá se cuidando. E também, por exemplo, numa entrevista de trabalho, né? É um respeito que a gente tem até com as pessoas, enfim. Sim, tem a sua função social, estar alinhada. Eu acho que a maquiagem não precisa ser pesada, ela pode ser só pra trazer o melhor da pessoa. O que que tu sugere pra quem não tem, assim, o hábito de se maquiar, ou tem medo, acaba deixando só pros dias que vai sair? Como é que tu sugere começar? Quais são os primeiros passos? Primeiro, gente, cuidem da pele. Quanto a pele mais cuidada, né, a pele estiver mais, assim, tratada e mais bonita, com bom skincare, a gente precisa de menos maquiagem. Então, eu acho que os cuidados faciais, eu falo muito disso nas redes sociais, eu acho que eu até me diferenciei no começo da minha carreira como maquiador, porque eu começava com as clientes a fazer máscara facial, que eu tenho até a minha hashtag, né? Minha Máscara é Minha Vida, que é bem famosa. E comecei a passar hidratantes, cuidar da área de olhos. As clientes, nossa, mas tu cuida tanto da pele. Eu acho que isso, eu acho que é o grande segredo da maquiagem. É a preparação da pele. Quanto melhor a pele, menor o reboco. Dá pra dizer isso? É, eu acho que enquanto... Dá pra fazer essa proporção? Sim, eu acho que enquanto mais a gente cuida da pele, menos maquiagem a gente precisa, porque a gente acaba se sentindo um pouco mais seguro, né? Porque a pele tá boa, então a gente não precisa cobrir tanto, a gente acaba sendo mais livre, assim. Que é outro ponto que eu acho importante, é a gente sempre amar a maquiagem, gostar da maquiagem, mas também não ser dependente. Tipo, o dia que a gente quiser sair, assim, de cara lavada, água e sabão, né? Que nem se diz. A gente também tem essa liberdade, eu acho que isso é legal também. Isso, aliás, super pertinente tu mencionar isso, porque hoje se vive esse mundo de redes sociais, e as pessoas, às vezes, tem... Não querem nem fazer um stories porque não se maquiou. Aí não dá, né? Não, não dá. E outra coisa, gente, Instagram, rede social, cuidado. Tem muita intervenção de aplicativos. Às vezes a mulher olha, ah, mas eu nunca vou chegar nessa maquiagem. A amiga não vai chegar mesmo que isso é Photoshop, entendeu? Eu nunca vou ter essa pele. Não vai ter mesmo porque isso é um filtro. A gente tem poros, né? O delineado não fica igual nunca. Gente, não se assustem. Nunca vai ficar porque os nossos olhos, eles são diferentes. Eu sempre digo, o olho, ele não é... Eles são irmãos, mas eles não são gêmeos. Eles são diferentes. Então, relaxa. Vai fazendo teu delineado. Passa tua base. Se tiver um poro ali, agradece que ele tá ali porque essa é uma pele normal. Sim, tá tudo dentro dos conformes. Tá tudo dentro dos conformes. O que que tu sugere como, assim, de tendências agora, além do glow pro verão? Vem alguma coisa diferente pela frente? Eu vi que tu tá com uma sombra que é num laranja, um salmão. Isso, um coralzinho, que eu acho que é uma das cores. A gente tá bem conectado, né? Ah, que bom. Acho que eu tô... Se eu tô combinando com ele, é porque eu tô por dentro das make. Eu acho, gente, que a próxima, assim, a dica maior que eu vou dar, principalmente a gente indo pra fevereiro, pra muitas festas e pro carnaval, são as aplicações na maquiagem. Sabe aqueles cristais? Não sei se tu já viu pelas redes sociais. Inclusive, tem um seriado que fez muito sucesso aí na TV, que se chama Euforia. Então, elas faziam umas maquiagens com muitas aplicações. Eu tenho visto muito. É uma grande tendência. E dá pra brincar bastante, pra ser divertida, pra colar por tudo. Eu acho que fica muito legal. E o bom é que sai depois, né? Sai depois. Só tirar e pronto, mas pelo menos a diversão tá garantida. Isso, eu acho que isso é muito importante. A gente só tem que tomar cuidado pra não tirar, gente, o emprego do patati-patatá. Ah, sim. Tem que ter o limite. Aliás, como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem equilíbrio. Mas se quiser também, né? Dá pra fazer a louca também um dia. No carnaval dá, né? Mas assim, com consciência. Com consciência. Faça a louca sabendo que você tá fazendo a louca. É que nem eu. Eu fui maquiar uma menina uma vez de sete anos e a minha pele sempre é muito iluminada. E às vezes eu exagero um pouco, né? Enfim. E daí ela disse assim, eu quero te fazer uma pergunta. Por que a tua pele, assim, é tão iluminada, né? Tu ilumina tudo. Porque hoje em dia as crianças também têm muita informação. Digo, ah, porque eu gosto dela. Assim, ah, então faz em mim também. Tipo assim, né? Ok, eu também gosto. Vambora. Bom, pra quem quiser te acompanhar, você também volta e meia tá na TV. Exatamente. No programa da Regina. Um beijo pra ela. No programa da Regina. Isso. Um beijo pra todos os colunistas. Eu sou colunista fixo de beleza no programa da Regina, dando muitas dicas. E fico muito feliz, né? Em estar participando com profissionais que são aí tão qualificados. É uma escola pra mim. É isso. É bacana. Tu vê diferença aí entre as dicas que tu... A forma de tu dar as dicas na TV e no Instagram? Sim, mas eu tento seguir o mesmo caminho, que é o da simplicidade. Tentar fazer com que as pessoas vejam as dicas como uma forma mais simples e mais fácil de aplicar a maquiagem e até de se olhar no espelho e se gostar um pouquinho mais. Assim, dizer... Ah, eu também posso, né? Eu tento não complicar e sim facilitar a vida das pessoas. Afinal de contas, só todo mundo sempre correndo. Então, que sei que a make seja uma coisa boa pra ajudar e não pra dificultar. Isso. Eu tenho muitas clientes. Elas têm pouco tempo. Elas têm filhos. Elas não têm uma hora pra fazer um olho de manhã. Às vezes, elas têm 15 minutos pra cuidar da pele, pra tomar o café, pra se maquiar. Então, as dicas eu acho que têm que ser rápidas. O importante, gente, sempre é a gente fazer. A gente ter um tempinho. Se tu tem 15 minutinhos, que esses 15 minutinhos tu tire ali pra se cuidar, passar um hidratante e se divertir contigo mesmo, né? Ale, pra finalizar, se tivesse que escolher três produtos de beleza assim, indispensáveis, quais seriam? Um bom hidratante. Não pode faltar. Eu acho que o hidratante é fundamental. Eu sou apaixonado pelas brumas faciais pra aplicar antes da maquiagem, brumas hidratantes. E ao longo do dia, porque a maquiagem vai tombando, vai craquelando, então uma bruma facilita. A gente não precisa reaplicar a maquiagem. E um bom hidratante, um gloss labial. Agora a gente tem os produtos que dão volume no lábio. Isso é uma grande tendência. Eu acho que isso são coisas que não podem faltar pra gente ficar sempre bem bonito, bem hidratado. Já anotei aqui. Vou começar a andar com uma bruminha na bolsa. Borrifa essa bruma. Que seja ainda com glitter. Que venha com glitter. Ah, tem com glitter. Tem, tem com glitter. Vou adquirir um e vou lembrar de ti. Tem com ácido hialurônico. Hoje em dia tem muita tecnologia. Tem produtos também pra todos os bolsos, viu, gente? A gente acha a bruma aí de 20 reais, a bruma de mil reais. Dá pra todo mundo. Tá, de mil reais eu tô passando. Tá bom. Bom, Alê Reis, incensado, maquiador, maravilhoso, com dicas preciosíssimas. É um prazer estar aqui contigo. Sou teu fã, a gente tem um monte de amiga em comum. Ah, é? E eu já fico ali te seguindo, te curtindo, sabe que eu te adoro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo e agora vamos dar uma fofocadinha aqui. Não, sai daí que a gente já volta. Tratamentos estéticos. O que que tem de novo e mais? O que que dá pra aproveitar e fazer agora no verão? Bom, pra falar com a gente sobre isso, estamos aqui com a Karina Garcia, que é fisioterapeuta, trabalha em uma clínica estética e vai nos dar umas informações quentinhas. O que que tem rolando aí, Karina, pra nos dar aquele up? Sim, porque agora o carnaval tá chegando, então ainda dá tempo, não precisa se desesperar, porque normalmente a gente tem a tendência de procurar de última hora. Isso é do ser humano, mas a gente tem sim recursos maravilhosos, que claro, com todo o conjunto e acompanhamento, porque nada faz milagre sozinho. A gente tem aparelhos de alta tecnologia, que hoje traz muito resultado em questão de gordura, flacidez. Então a gente pode, cada organismo é único, claro, né, mas a gente pode fazer uma avaliação com o objetivo da pessoa, com o foco dela e traçar o que é melhor pra cada um. junto com os nutracêuticos, que a gente costuma falar que é a estética in-out, de dentro para fora, porque esse é um dos maiores aliados e um dos maiores segredos e pulo do gato é esse, é poder suplementar pro organismo ter as armas, porque a gente vai provocar aquele processo inflamatório controlado e o organismo vai ter essas armas pra responder esse processo, então o resultado vai ser muito melhor. Nossa, eu fiquei aqui bem quieta ouvindo porque é realmente algo hoje tão diferente, tu não vai numa clínica e diz, ah, vou fazer mais isso, mas não sei muito bem se funciona ou não. Tem muitas ferramentas. Muitas. Claro, isso não faz com que a gente possa deixar de cuidar a alimentação. Claro, muito importante. Mas realmente apresentam resultados. Sim, com certeza. A gente tem na clínica inclusive alguns protocolos exclusivos principalmente também pro público masculino e a gente não toca muito nesse assunto que os homens têm uma certa resistência mas hoje em dia a procura aumentou bastante e até as esposas estão indicando os maridos a fazerem isso é muito legal. Quais são os tratamentos que os homens mais buscam? Olha, o que incomoda mais normalmente é aquela gordurinha localizada infraumbilical, flancos, mesmo malhando ela é mais resistente então a procura maior é por esse segmento. Aquela barriga de chopp na verdade, né? É, que normalmente começa a acumular ali em função do álcool mas a gente fazendo um controle certinho consegue reduzir muito porque eu não sei se já ouviu falar do aparelho que tem a quirulipólise ela ficou muito conhecida mas acabou caindo um pouco em desuso pelo mal a utilização errada digamos assim porque a gente precisa conhecer mesmo fazer uma anamnese decente pra poder saber tudo que a pessoa faz pra orientar corretamente pra ter uma resposta positiva. explica pra nosso público que está nos ouvindo e ligadíssimo o que exatamente é a criolipólise. A criolipólise ela é um equipamento que foi desenvolvido em Harvard pra aquela gordura mais resistente que seria infraumbilical que são células duplas então elas são mais difíceis de sair realmente com exercício físico alimentação ela é um pouco mais resistente então ela foi desenvolvida pensando nesse tipo de gordura e consequentemente a gente aplica ali o produto a manopula junto com ativos a gente pode associar e a gente tem um tratamento exclusivo que é a CRIO associada a outra terapia combinada que tem todo um segredo respeitando Ah, daí a gente não pode saber qual é a CRIO só estando lá só indo lá pra conferir porque a gente respeita a fisiologia e a anatomia também porque tem um processo de espera de processo inflamatório então a gente tem que respeitar pra fazer com segurança e a resposta é muito maravilhosa E uma das vantagens aliás eu até diria uma das grandes vantagens da CRIO é que tu vai lá faz uma vez e deu e acabou Isso dependendo da quantidade de tecido adiposo a gente até pode repetir mas tem que respeitar o tempo necessário Sim, mas não é aquela coisa que tem que ir toda semana por seis meses Faz e foca em todo o conjunto que com certeza vai trazer um resultado bem legal e vai reduzir aquela gordura sim e o melhor de tudo que o processo da redução é a apoptose então é a morte daquele adipócito ele não vai ficar ali apoptose é a morte da célula ela vai ser eliminada através do sistema linfático em corpos cetônicos não o xixi digamos vai sair gordura ali não isso não mas vai sair esses corpos cetônicos então vai reduzir com segurança também olha só então adeus células gordurosas isso a gente tem a solução mas desde que a pessoa siga corretamente sim que aí não tem como dar errado se tudo estiver ok assim a gente tem resultados maravilhosos na clínica e aonde que se faz é basicamente no abdômen ou dá pra fazer no abdômen a gente pode fazer flancos tem muita procura também em braço a gente faz costuma fazer muito braço interno de coxa mas aí quando tem essas regiões que é um pouquinho mais dolorida a gente costuma indicar outros aparelhos outras tecnologias que também são tem respostas boas maravilhosas mas não são tão doloridas digamos assim pra essas áreas então hoje em dia a gente tem uma gama de aparelho de alta tecnologia baseado em estudo científico que realmente tem artigos publicados que trazem resultados então a gente faz de uma forma segura principalmente na clínica onde a gente tem uma equipe multidisciplinar com dermatologista biomédico então a gente costuma conversar e trocar ideias sobre o que tem de melhor no mercado e trazer sempre pra clínica aquilo que a gente acha que vai dar mais resultado o que mais tem de novidades assim de diferente pras pessoas experimentarem tem a terapia manual que eu amo muito de paixão que eu digo sempre que é o melhor iniciar pela terapia manual porque a gente retém muito líquido então pra fazer um tratamento pra gordura mais efetivo é legal eliminar o edema porque essas células vão estar mais justa posta a gente consegue pegar um número maior com o organismo desinflamado também então eu sempre indico a terapia manual que hoje em dia tem vários métodos assim maravilhosos inclusive a gente trabalha na clínica com vários de mobilização de líquido de efeito imediato olha e eu gosto que a Karina assim ó ela não não só ela trabalha lá e com isso o olho dela brilha né maravilhoso porque realmente o cliente sai satisfeito já na hora com resultados imediatos às vezes as pessoas hoje em dia são muito imediatistas e acabam querendo já sair pronto é até porque às vezes se frustram muito de procurar um tratamento e não vê um resultado investe e acaba não tendo realmente é ruim então eu abraço junto lá a gente costuma ter esse lema pra quem não quer fazer cirurgia plástica ou não pode submeter então a gente abraça esse paciente a causa mesmo e tenta chegar no objetivo dele com todas as ferramentas que a gente tem na clínica dá tempo então de estar pronto pro carnaval claro dá tempo sim ali se a pessoa focar estilo Sabina Sato daí já é pequena demais aí a gente tem que dar uma trabalhar aí também não faz milagre gente aí a gente tem que dar uma trabalhadinha mas assim dá sim pra gente conseguir um resultado maravilhoso pro carnaval e outra coisa não deixar só esse objetivo de carnaval tem que ser objetivo pra vida porque acaba refletindo qual é a melhor coisa além de a gente colocar uma roupa e se sentir bem e se sentir bem em autoestima não pros outros não pra gente mesmo pra gente se olhar no espelho e tá legal tá se sentindo bem eu acho sensacional o seguinte nós vamos encerrar o programa então com essa mensagem de esperança gente até o carnaval dá tempo sim não desista que pra tudo tem jeito que não dá é pra largar no meio do caminho então ficamos por aqui Karina muito obrigada pelas dicas pelos ensinamentos e a gente deseja vocês um ótimo final de semana até segunda-feira beijos obrigada e aí Legenda por Sônia Ruberti